Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então chega de enrolação e vamos para a notícia. O Corinthians prepara a lista de dispensas para a próxima temporada. Quatro jogadores não devem fazer mais partes dos planos do Corinthians para a próxima temporada. O zagueiro Robson Bambu, o lateral esquerdo Bruno Mello e os volantes Cantígio Xavier. Ainda que no Corinthians o foco esteja na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o clube segue o seu planejamento para 2023. E isso não inclui só contratações, mas também dispensas. Com a folha salarial próxima de 20 milhões mensais, a direção do Corinthians tem como um dos objetivos diminuir esse valor ou pelo menos repetir o que foi feito no ano passado, quando a equipe se livrou de jogadores que estavam encostados e encorpou o elenco com os jogadores que chegariam para jogar. Quatro jogadores encabeçam a lista de dispensas que possuem realidades diferentes. Bambu e Bruno Mello, por exemplo, estão emprestados por outros clubes e serão devolvidos ao fim do Campeonato Brasileiro. Os dois atletas deixaram muito a desejar em rendimento e não acrescentaram em nada no Corinthians, muito pelo contrário. Xavier tem vínculo com o Timão até o final do ano que vem e não deve ser renovado. Infelizmente, o jogador não se adaptou ao clube. Já Cantígio entra no caso de jogadores que têm salário elevado, nunca apresentou aquilo que se esperava dele quando o Corinthians o contratou e não vive uma boa fase. Perdeu muito espaço com o Vitor Pereira, depois de ter falhado gravemente no primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores contra o Flamengo, onde o Corinthians perdeu por 2x0 na Neokímica Arena, depois mais uma derrota no Maracanã, o que custou a classificação do Timão. No entanto, tudo isso passa pela permanência ou não do Vitor Pereira, que tem participado mais ativamente do planejamento do Corinthians para 2023, o que também já deixa um sinal de alerta que ele pode renovar seu contrato e dar sequência a esse bom trabalho. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai Corinthians!